Abre esporte, sai da frente, deixa os caras passar Quem é o povo? É o Neymar, Vinícius e o Júnior e Paquetá Quem é o povo? É o Neymar, Vinícius e o Júnior e Paquetá Com a camisa da seleção, não pode se apegar O tropa vai se envolver e vai te botar pra ralar Oi, o Neymar não serve pra namorar O mano, o povo não serve pra namorar Vinícius e o Júnior não serve pra namorar O Paquetá não serve pra namorar